Chegou um sucesso Jovem Sraújo Fazia um dia perdido Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Vive perdendo o seu prato Ele se pode dar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Como lhe aceitei Por esse pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela ia consumir Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Show Show